E aí pessoal, tudo bem? Vamos continuar falando do livro Geração de Valor do Flávio Augusto da Silva, o primeiro da trilogia. Bom, esse capítulo é um listamento, é um fichamento, é até como uma utopia e distopia. Quais são os riscos e os benefícios de ser bem sucedido? A questão que ele tá falando de bem sucedido é a questão financeira, tá? Não se esqueça que existem diversos tipos de sucesso. Bom, vamos lá. O benefício de você ter muito dinheiro é, você tem a liberdade pra viajar quando você quiser e pra onde você quiser. Nossa, hoje é uma terça-feira, 8h23 da noite, ah, eu vou pra Florianópolis, eu vou pro Rio de Janeiro, eu vou pra Curitiba, eu vou pra Fortaleza. Que seja, você pode, você tem essa liberdade. Você também tem outro tipo de liberdade, como por exemplo, você frequentar as melhores instituições de ensino, você fazer compras e não se apertar no final do mês, você poder desfrutar bons momentos com sua família, ter tempo pra eles. Mas também tem um lado negativo que o autor não deixa de listar, que pra mim o mais grave de todos é tornar-se fútil. Acreditar que a vida se resume tudo a dinheiro, você ser uma pessoa tóxica, você poluir a vida de outras pessoas. Esse é um malefício. Às vezes você, com muito dinheiro, não tô falando de você exclusivamente, eu tô falando de você como um todo. A gente esquece as nossas origens e quem sempre esteve ao nosso lado. Muitas vezes a gente pode ser cegado pelo nosso sucesso. Então, toma cuidado. Bom, pessoal, a gente termina o nosso vídeo por aqui. Te vejo na próxima, tem muito mais conteúdo. Um abraço e até mais.